E eu posso ir em seu lugar? Pode, só que eu posso ir em seu lugar. Em dia, todos eles tomam cinco banhos por dia? E quando todo mundo acha que vai em seu lugar? Todos juntam, tomam cinco banhos? Ou cada um toma cinco banhos? Cada um. Cada um. Vamos ver? Temos quatro pessoas na família. Cada um toma cinco banhos. Quantos banhos eles tomam por dia? Todo mundo, toda a família. Quatro, quatro banhos, quatro pessoas. Olha lá, vamos contar de cinco em cinco? Cinco banhos. Depois, dez banhos. Quinze banhos. Vinte banhos. E daí? Vinte banhos. Daí vai ficar muito complicado fazer por semana.